O que é isso? Larga minha arma aí Tá vindo? O que é que você fez? Proponja e faça certeza de claridade Proponja e faça certeza de claridade Larga minha arma Larga minha arma Você é doido? Você é doido? Você é doido? Pega a arma aqui Você é doido? Pega a arma aqui O cara chegou a 3 minutos Foi policial Foi da denarca Ele identificou, o cara foi pra bater nele à toa O cara tá errado Você que tava lá no pará Ele que tava lá mesmo Eu não sei o senhor Eu não sei o senhor Eu não sei o senhor É amigo nosso É Tá guardado ali É meu pai É